Oi pessoal, como estou tendo muitas dúvidas voltadas, tanto no YouTube quanto no Instagram, sobre o R Vibrante, deixa eu fazer um resumão aqui para vocês. Gente, o R Vibrante tende a ser o último fonema a ser instalado pela criança no seu percurso normal de instalação. Essa última instalação, que é o R Vibrante, acontece em torno dos 4 anos, 4 anos e meio. Algumas crianças vão postergar um pouquinho até os 5, estourando 6 anos. Mas o que a gente tem que ter atenção aí? Se a criança está com 4,5 e segue falando igual cebolinha, tipo balata, playa, você já precisa procurar ajuda imediatamente para tratar isso. Se a criança está falando paia e baata, você pode segurar com muita atenção, sinalzinho amarelo, até 5. E aí com os 5 anos até os 6, a criança tem que começar a fazer algumas oscilações. Então, ora fala certo, ora fala paia, ora fala praia, ora fala barata, ora fala baata. Vai fazendo as distorções e essas distorções vão diminuindo até que 100% fique em fala correta. Então, isso que a gente tem que ter em mente. Passou disso ou está com um L lá com 4 anos, é para procurar ajuda imediatamente. Tá bom? Passou. 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 Abertura